Hoje eu vim ensinar uma maquiagem rapidinha pra você arrasar por aí, seja de dia ou de noite. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do canal Mulher Mais de 40. Hoje eu vim trazer pra você uma maquiagem que é essa aqui, ó. Essa que eu estou usando. Coloquei um toque de pigmento pra que você possa utilizar essa maquiagem também pra sair à noite. Então, continue assistindo. Olha aí. Vamos começar, então, preparando a pele. Eu utilizo um primer pra poder estar deixando os poros bem fechadinhos. Testa a área onde eu tenho mais os poros abertos. Vou fazer uma camadinha com o pó solto abaixo dos olhos pra não ter queda de produto e pra depois eu estar retirando isso. Agora eu entro com uma sombra em pasta, que essa é da Maybelline. Essa cor linda, marsala. Vou fazer a aplicação somente na pálpebra móvel, tá? Então eu aplico bem, certinho, corretinho na parte interna. E vou levando aos poucos pra parte externa, mas não ultrapassando a parte móvel. Agora eu venho com uma sombra neutra, uma sombra beige, sem brilho. E vou fazer uma... vou passar somente no côncavo. Só pra dar... unir as cores e fazer aquele degradê bem suave da minha pele que tá sem nada. Agora eu venho com a marrom. A marrom, ela vai entrar no canto externo. Aí eu faço logo de uma vez a sombra nos cílios inferiores. Então, até pra fazer um equilíbrio no olhar. Então eu já jogo a sombra marrom pra fazer o complemento. Bom, agora sim eu entro com a sombra marrom no canto externo. Ela serve pra dar a profundidade que a gente quer destacar a parte colorida, que é o tom marsala. E aí eu faço um leve esfumado. Tenha cuidado porque a pele madura é mais difícil de esfumar. Sombra preta pra complementar essa profundidade do marrom. Então eu faço uma aplicação sobre o marrom. Todas as duas sombras que eu usei são opacas, então não tem brilho nenhum. Aí a gente vai dando aquela esfumadinha. Pincel sujo de preto também faço o arremate embaixo pra dar uma escurecida. Pra fazer o equilíbrio no olhar. E aí agora eu venho com uma sombra que tem um leve brilho discreto, mas é um pouco leve. E essa sombra, nesse tom aí que eu tô mostrando, ela vai entrar um pouco acima do côncavo. Ela vai fazer mais um degrau de esfumado pra poder subir mais, se aproximar um pouquinho na parte de cima. Eu venho agora com a sombra branca e faço a aplicação abaixo da sobrancelha. A gente dá um realce na sobrancelha e destaca também a parte de baixo. E aí venho com um delineador. Esse delineado que eu vou fazer é bem fino, por isso que eu optei por um delineador em caneta. A ideia é fazer um arremate bem sutil, bem discreto, só pra não ficar, a raiz dos cílios não ficar sem nada. Então, o mais fino que você conseguir fazer vai ficar bonito. É justamente pra ele deixar bem discreto e não se destacar. Quem tem que se destacar aí é a sombra marsala, é o tom marsala. Então aí ele fica bem leve, não tem gatinho, não tem nada. É só aquele arremate bem sutil. E aí eu venho com o pigmento dourado. Então veja que a quantidade que eu utilizei é muito pouca. Se você gosta demais ou se você vai sair à noite, pode colocar um pouquinho mais. Olha aí, ó, o momento em que eu tô varrendo o pó que eu coloquei. Hora de passar o corretivo pra dar uma suavizada nas manchas e nas olheiras. Então eu venho com o pincel, já vou fazendo, vou espalhando pra dar uma disfarçada nas manchas. Pentear a louca, desvairada da minha sobrancelha, que tá sempre louca, né? Bom, agora é a base. E eu vou colocando a base toda nas áreas onde eu faço a aplicação, assim, com mais destaque. E aí venho com a escovinha e vou inserando toda a base no rosto. E tem que botar um pouquinho mais de base, porque esse tipo de aplicador absorve muito base. Então você tem que botar um pouquinho mais pra poder ter um efeito legal, tá? Essa escova, ela suga bem o produto. O pó vem pra poder selar tudo isso, pra deixar tudo bem matezinho. Eu, pelo menos, gosto de deixar tudo mate. Lápis preto na linha d'água, pra equilibrar mais o olhar, deixar o olhar mais profundo. Aumenta o olhar também. O pincel sujo com o pigmento eu passei na parte interna, na parte inferior dos cílios e no canto interno também, só pra dar aquele sujinho. Aí eu venho com um blush. Esse aí é um tom pêssego com brilho. E aí faço aquela aplicação suave. Mão muito leve. A minha mão é muito leve pras cores. Agora é uma máscara. Essa máscara, ela tem dois efeitos. Então esse primeiro efeito que eu tô fazendo é de alongar. Optei por não utilizar máscara de... Não utilizar cílios postiços. Então duas cargas de máscara. O mesmo alongado de cima, tô botando embaixo, porque embaixo a gente quase não tem cílios, né? Aí agora eu vou utilizar o aplicador com mais produto e dessa vez ele vai fazer o papel de dar volume aos cílios. Então fica com um cílio um pouquinho maior. Esse é um lápis de olho, que também pode ser usado pra boca. E aí eu vou fazer o contorno na boca com um lápis marrom, porque eu acabo não tendo o lápis no tom do batom que eu vou usar. Então eu utilizei um batom marrom, que assim, aproxima um pouco e ajuda a fixar o batom, deixar ele mais tempo e deixar a aplicação melhor. Esse batom, enfim, cesta maravilhoso. Olha que tom lindo. E justamente ele veio pra equilibrar essa make toda marsala. Pra deixar o tom, claro que ele é mais chamativo, né? Ele tem uma cor. Eu tô usando a pontinha do batom justamente pra poder fazer o arremate. Não é à toa que ele tem esse desenho. E a make tá pronta, gente. Vou soltar o cabelo. Pera aí. Pronto. Cabelo solto. Make pronta. Ao vivo ela é muito mais forte do que isso. Lembrando que a gente perde aí 30% de cor. Mas olha, amei. Espero que você tenha gostado também. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de dar um like aqui embaixo, um joinha, pra ajudar na divulgação do canal. Se você ainda não é inscrita, aproveita agora e se inscreve. Gostou do vídeo? Então não esquece de divulgar pras suas amigas. Ok? Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.